Vejo bonito, quero ser a minha Vejo bonito, quero ser a minha Eu teri e te quero Vejo bonito, quero ser a minha Eu teri e te quero, meu amor Vejo bonito, quero ser a minha Eu te rir e te quero, meu amor Vejo bonito, quero ser a minha Vejo bonito, quero ser a minha Eu te rir e te quero, meu amor Eu te rir e te quero, meu amor Você é a shape of my heart Vejo bonito, quero ser a minha Vejo bonito, quero ser a minha Eu te rir e te quero, meu amor Vejo bonito, quero ser a minha Vejo bonito, quero ser a minha Eu te rir e te quero, meu amor Eu te rir e te quero, meu amor Like a beautiful angel You came into my life Suddenly I miss you You are the shape of my heart Like a beautiful angel You came into my life Suddenly I miss you You are the shape of my heart Vejo bonito, quero ser a minha Vejo bonito, quero ser a minha Vejo bonito, quero ser a minha Eu te rir e te quero, meu amor Vejo bonito, quero ser a minha 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 Eu te rir e te quero, meu amor Vejo bonito, quero ser a minha Vou pedir e te quero